E hoje estou para gravar um quiz aqui Vamos lá, vamos lá galera Vamos lá para esse mapa Eu vou fazer a pergunta E o youtube? Eu acho que eu não falei Qual é o youtube que termina O vídeo deixando o like, like, like É um pouco muito soco, com certeza Passei Boa Vamos lá velho Faz a pergunta É Acho o botão Qual é o youtube que tem mais inscrito É Mano, eu não sei Aí ferrou Mano, aí ferrou Mano, acho que é isso aqui Acertei Nossa mano Sorte Qual é o canal De aparência de ciência De aparência de ciência Você sabia, certeza Hã? Hã? Eu errei Nossa, aqui eu errei Aqui Aqui é o muco muro e soca Não é que, pô Quebreu o quadro mais Aqui é o... Tá caindo tudo aqui Não é que Não é então é, eu vou, 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 vou esse aqui ó Por que eu caí naquela hora? Passei esse aqui mano É o... Malena? Não, é esse aqui mano Não disse Não disse? É... Como se escreve o nome do Youtube Tasecraft Não, mano Não, mano Não, mano Não, mano Nossa, tio, eu errei de novo E vamos passar aqui Como ele soca Que é o... Ele aqui mesmo Aqui Aqui Ele aqui Não É... É... Olha aí, mano Nossa, mano Tá difícil aqui, viu? Esse tá difícil Aqui Opa Mano, nossa É um puta paro Esse último aqui Sabiam E aqui o que deu aqui? Obrigado por jogar Não, não Só isso, não Merece Agora vai ser com gosto Vamo lá, vamo lá agora Vamo lá, vamo lá agora Vamo lá Vamo lá, vamo lá agora Pegar o nosso isqueira Isqueira tá aqui Boa Bota aqui Um balde Vamo lá Nossa, tio Ô, louco Sobrou o que? Sobrou o que? Sobrou o que? Sobrou o que? Só um bloco, mano Mais vezes Deixa o teu like Se inscreve no canal Pra não perder mais Dê o vídeo Valeu pelo teu acesso E... Fui!